Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Você que está chegando aí, seja bem-vindo ao meu canal. Assista esse vídeo até o fim, gente, onde eu estarei mostrando aqui a compra minha do mês, né? Então, eu quero compartilhar com você esse momento, tá? Então, assista até o fim, o final do vídeo. Já se inscreva, dê um joinha, compartilha esse vídeo depois para que o canal venha crescer, tá bom? Faça comentário, pois é muito bom fazer comentário. Faça comentário sobre essa questão aqui que eu vou estar falando das compras, tá? Se... é muito bom, gente, comentário, tá bom? E ativa o sininho de notificação para que todos os vídeos que eu fizer cheguem até você. E eu já tenho vários vídeos aí, viu? Vídeos maiores, é short, tem bastante. Vai lá e assista, gente, tá bom? E eu vou estar hoje, gente, mostrando aqui a compra do mês e por que que eu falei que pra vocês que é a maior compra e melhor compra, gente? Porque essa compra, o que que acontece? Eu nunca fiz uma compra desse tamanho, pra falar a verdade pra vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês a compra. Só que essa compra eu fiz ela já e já dividi com uma pessoa, né? Não deu tempo de fazer o vídeo, a pessoa já levou as coisas, mas foi bastante coisa, né? Então, isso aqui é um milagre do céu. Deus multiplicou, viu, gente? Depois eu vou falar quanto que deu essa compra, mesmo dividindo. Então, Deus multiplicou, viu? E é assim, gente, eu falo que é a melhor porque teve como eu dividir, né? Porque é bom a gente tá dividindo as coisas com as pessoas, né? Deus se agrada disso. E Deus realmente abençoa, viu, gente? Eu vi. Mas antes disso tudo acontecer, gente, esse ano eu comecei pedindo pra Deus, né? Pra que ele fizesse com que a minha dispensa não faltasse nada, né? Nada que eu falo assim, da gente querer, assim, ter as coisas pra comer e muitas das vezes eu quero fazer um bolo, quero fazer um café e tá faltando assim o açúcar ou falta o café. É ruim essas coisas, né? Mesmo que tenha um pouquinho, né? Até chegar na compra, mesmo que aquele pacote acaba. Ou amanhã é a compra. Acabou hoje. É melhor assim, né? Do que a gente saber que tá faltando aí dez dias e acaba uma coisa. Não é ruim isso, gente? Você aí que está assistindo, não sei se já aconteceu isso com você, então, eu tava assim, né? Aí eu pedi pra que esse ano mudasse, né? E realmente começou o ano assim, com muitas coisas acontecendo que eu fiquei surpreendida, sabe? Muitas coisas. Minha geladeira, aqui no congelador, sempre faltava carne, aí Deus preparou assim pra sempre ter as carnes, sabe? Então é coisa mesmo de Deus. E essa compra, além de eu dividir ela com uma pessoa, gente, ainda a gente vê que ficou bastante coisa, creio que vai dar por mês, né? Com certeza, né? Porque o outro mês também, eu não mostrei pra vocês, mas no outro mês sobrou coisas, né? Aí com essa que vai, chegou agora, vai estar as coisas que sobrou. Porque é assim, gente, o que que acontece? O que que eu fiz, né? É a estratégia que eu fiz, né? Que Deus me mostrou. Aquilo que tem da outra compra que sobrou, não compra dessa, né? Você não compra dessa, porque aí sempre vai tá sobrando, né? Aquilo que faltou, a gente compra, né? E aquilo que tem da outra, você não compra, você vai comprar pouquinho, né? Por exemplo, da outra aqui da minha, sobrou um extrato de tomate, né? Aqui, ó, tá aqui. Sobrou esse extrato de tomate, o que que eu fiz? Comprei mais um pouco, três, porque quatro extrato de tomate pra mim dá, gente, quatro, cinco. Aqui essa maionese, eu não fiz maionese o mês passado, então ela tá ali, então eu não comprei esse mês. Sobrou esse grão de bico, eu não fiz, também não comprei grão de bico. Farinha de avê, eu tinha comprado duas, né? Essa aqui já tá usada. A outra tá intacta, porque eu... Essa aqui eu não usei o mês todo. Então, aqui tem mostarda. Não, a mostarda tá aqui, ó. Eu não comprei esse mês, né? Não tem duas mostardas, ó. Então, eu não comprei esse mês, não precisa. Cuscuz aqui, tem um... Esse champignon aqui, eu não comprei também. A gatinha tá aqui, gente, observando tudo, achando que é a comida dela. Creme de leite, eu comprei, porque creme de leite de... A gente usa muito na sobremesa, gente. Ó, ervilha, amido de milho, eu não comprei também, porque tem. Bolo, eu não faço muito tanto aqui, porque a gente usa coisa natural. Tapioca, cuscuz, né? Feijão tem três pacotes aqui, né? O que é que eu fiz? Comprei... Não comprei, tá? Comprei, né? Porque esse feijão aqui foi benção que eu recebi, viu, gente? Nem todo mundo gosta de receber, né? Coisa assim que vem de alguém. Então, Deus preparou isso aí, ó. Ó lá, é... Como é que fala? Gelatina, eu não comprei esse mês. É o tanto que sobrou do outro. Então, aquele dinheiro que não é tanto, tanto, o que é que Deus fez? Eu comprei outra coisa no lugar. Ó aqui, ó, papel higiênico. O último foi... O último que nós usamos, no outro dia, teve que fazer a compra, né? Porque chegou o dia, Deus abençoou. Não tinha papel higiênico não, né? Mas deu de usar até o último dia, né? Aí, aqui, eu comprei dois pacotes. A pessoa que eu passei falou que precisava só de alguns rolos que tinha na casa dela. Aqui, um pacote de laranja. Eu pego, né? Põe na geladeira pra durar mais tempo mesmo, né? Aqui, ó, sabonete eu não comprei. Por quê? Ó o tanto que tem. Colino tem três aqui e tem doze sabonetes aqui. Colino tem três e tem mais um lá usado. E pra vocês verem. Então, a estratégia tem que ser assim. O que sobrou, você não compra do outro mês. Até controlar. Entendeu? Porque a gente não... É, ganha pouco. Então, não tem como você falar assim. Ah, tem um molho de tomate no outro mês. Ou tem seis molhos de tomate. Deus multiplicou aí. Ficou seis. Que foi, no caso aí, ó. Ficou seis. Então, o mês passado, eu não comprei. Só que aí, esse mês, já tá... Só tem um. O que que eu fiz? Comprei três aqui, ó. Porque três, os quatro vai dar. Porque eu tenho ainda... Eu tenho um... Eu uso urucu, né? Eu uso açafrão. Então, tem esse jeito aí também, da gente não ficar só no molho, né? De tomate. Urucu é saudável. Então, vamos para a compra aqui, gente. Que eu vou mostrar para vocês. Senão, o vídeo vai ficar muito grande. E... Aqui, gente, ó. Bolachinha de sal. É bom a gente estar comendo com... Com um papezinho, né? Quando faz. Aqui, bolacha de maizena. Eu vou estar fazendo um pavê depois. Aqui, ó. Aveia, né? Meu esposo gosta muito para fazer com banana. Seja na vitamina. O leite aqui, gente. Seja. Eu dei dois para a pessoa, né? A pessoa precisava só de dois. Aqui, vocês viram que eu comprei? Só um colinos. Por quê? Eu não estou fazendo propaganda aqui, não, gente. Eu estou mostrando as compras aí. Sem querer, vai aparecer. A gente não querendo vai aparecer mesmo aqui a... A marca das coisas, né? Aqui, gente. Dois litros de óleo. Porque o máximo que eu uso de óleo... É uns três. E olha lá. Isso quando vem visita em casa, né? Aí, eu uso esses três. Se não, é só dois. Um e meio. Aqui, um óleo para salada é muito bom, né? Ó, leite condensado. Tem dois. Tem um lá, né? Que eu mostrei. Se eu não me engano, eu mostrei. Então, três por mês dá. Ó. Tem dois cremes de leite lá no armário. Então, eu comprei mais dois. Aqui, tem cinco sardinhas. Sardinha é outro prato. Muito bom para fazer com macarrão, né? Ou mesmo, se não tiver... Se tem a carne, mas você pode fazer ele, né? Para comer com feijão, arroz. Aqui, gente. Comprei esse pacote de... De café Utam. E esse aqui, eu ganhei de alguém, ó. Aí, eu pus aqui. Porque eu ganhei aqui junto com a compra. A pessoa trouxe. Aí, eu já coloquei no meio da compra. Então, isso aqui, por mês, dá tranquilo, gente. Sobra ainda. Acho que vai sobrar um. Tapioca, duas. Dá, porque eu uso cuscuz também, entendeu? Aqui, eu comprei um pudim. Dois pudimzinhos. É muito bom fazer, ó. É só eu e meu esposo. Eu faço aqui. Dá para nós... Dar quatro porção, né? Maria Mole, gente. A gente faz. Dá para umas... Oito pessoas comer. Ó. Cada pacotinho desse. Então, é muito bom aí a gente estar comprando. Para uma sobremesa aí, de repente, chega alguém. Né? Aqui, gente. O bolo, ó. Comprei esses dois aqui. Massa prontinha de cenoura. Ó. Sucrilo. Siquilo para tomar um cafezinho da tarde ou da manhã mesmo. O fubá, que a gente faz um bolo, faz um mingau, uma polenta. Pipoca, gente. É muito bom. Tem dia que o meu esposo vai procurar. Cadê a pipoca? Quero comer. Eu quero falar para vocês que essa pipoca estava aí do outro mês. Entendeu? Eu pus ela aqui só para me falar para o meu marido. Que ele ficou com vontade de comer pipoca e acabou não comer. Mas estava lá debaixo do pacote de feijão. A gente nem viu. Aqui, ó. Eu compro isso aqui, miojo. Ah, não é saudável miojo, não. Põe o caldo de feijão. Põe uma carne dentro. Fica saudável. E quando a gente está assim, bem apressado, fazendo faxina e não está afim de fazer comida, você pega um miojo desse na hora do almoço e faz. Põe um ovo, come. Aqui, ó. Cuscuz, milharinha. Aqui eu faço até para de noite, meu esposo gosta. Você faz ele temperado se quiser, né? É uma janta. E aqui, ó. Dois pacotes de feijão, que nem precisava ter comprado, né? E a menina esqueceu, porque tinha três lá. Aqui, dois arroz, dá tranquilo. Um, eu creio que o meu esposo vai dar para a igreja. Porque só um para mim dá. Só quando vem visita que vai mais de um, viu, gente? Não vai nem um pacote de arroz aqui em casa. Porque eu como muito essas coisas que eu falei para vocês. À noite, é um mingau de aveia, um cuscuz. Talvez só o macarrão. Ó, o macarrão aqui tem três lá dentro. Tem três lá dentro do armário. Aqui, cenoura, batata, cebola, maçã. Ó, gente. É alho. Né? Alho que sobrou também um pouco lá. O que mais aqui? Um pãozinho de forma, né? E é isso aí, gente. Aqui, banana, ó. Ó. Deterraba. E é isso aí, gente. Mostrei para vocês a minha compra. Né? E eu vou mostrar agora aqui para vocês a geladeira. Aqui, gente, tem carne ainda. Tem mandioca. Olha a carne que sobrou. Não comprei, não comprei carne, viu? Essa compra foi sem carne. Ah, me esqueci de mostrar para vocês o ovo, ó. Eu vou limpar essa geladeira ainda. Aqui, ó. Foi duas cartelas de ovos que eu comprei. Ontem nós fizemos um omelete, ó. Usou três. Duas cartelas de ovos. Comprou esse tomatinho aqui, né? Aqui ainda tem algumas coisas de carne também. Aqui é umas carnezinhas, ó. Carna que a gente quando faz. Foi até aquela carne que eu golei do meu gem e pus aqui nessas vazinhas, ó. Aí a gente só esquenta e come, ó. Então, gente, muita fartura, graças a Deus, viu, gente? Tem dois ovinhos aqui, caipira. Tem aqui palmito, né? Milho. O vinagre que eu não comprei esse mês também, ó. Então, é isso aí. Graças a Deus, né? Deus tem nos abençoado aqui. E eu me esqueci de mostrar pra vocês. Olha aqui a comida da gatinha. Comida da gatinha. Quatro, porque são um petisco. Eu já peguei um. Tá lá na geladeira. É um petiscozinho. E ela tá aqui, ó. Sempre aguardando, viu? A gente conversando e ela falando. Eu vou comer agora. Gente, é isso aí, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E faça comentários aí, gente. Mas que Deus é bom. Deus é muito bom para a gente, gente. Não tem faltado nada, graças a Deus. Né? E quando vir alguém na sua porta pedindo alguma coisa, não tenha medo de falar assim. Ah, eu só tenho dois olhos e dou. Né? É no caso meu que serviu. Comprei dois. Porque tem mais um celular. Então, possa dar, gente. Pode dar. Que Deus vai dar em dobro pra você. Tá bom? Não tenha medo de tirar nada da sua despensa e dar pra alguém. Tá? Que tá precisando realmente. Tá bom? Fica com Deus. Um bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Né? E tudo de bom pra vocês. Tchau. Gente, eu falei esse negócio aí. Eu voltei atrás aqui, né? Já tinha dado tchau pra vocês. Eu falei esse negócio de tá doando as coisas pra quem precisa. Pra quem precisa mesmo, né, gente? Porque tem muitas pessoas que vêm nas portas pedindo aí pra fazer os indevidos das coisas, né? Trocar por bebida, seja pelo que for. Então, isso aí é errado, né? E às vezes até gente que a gente fala assim. Eu tô doando pra essa pessoa aqui, é coitadinha e tal. Mas Deus não deixa você enganado. Um dia você se depara dentro da cara dessa pessoa e descobre alguma coisa, né? Que essa pessoa tá fazendo de errado, que você tá usando de toda a sua boa vontade essa, dedicação de tá querendo ajudar ela e ela tá querendo te trapacear. Então, Deus te mostra isso aí. Aconteceu comigo. Eu ajudando uma pessoa aqui, né? Tirando talvez... Talvez não. Tirava assim o último mesmo. Amanhã, né? Tava faltando três dias pra minha compra. Eu tirava assim aquele arroz mesmo, dividido com a pessoa. E deixava só mesmo aquele tantinho só pra mim, né? Levava pra pessoa. Aí um belo dia, Deus me fez ver nessa casa dessa pessoa, né? E lá, né, sem querer, né, eu fui entrando porque ela não atendia e vi lá aquele tanto de coisa, de arroz que ela tinha. Então, eu descobri que essa pessoa fazia uso de pegar as coisas das pessoas, intacta principalmente, né? Sempre ela queria intacta. Eu não dava intacta, porque até mesmo que eu não tinha. Então, eu descobri que tava fazendo coleção de coisas. Pra quê? Pra vender. Então, muito cuidado com isso aí, né? Mas Deus não deixa aquele que faz as coisas com sinceridade, com amor, passar por isso. Logo, logo a pessoa descobre. Então, por isso que eu falo pra vocês, não tenha medo, ajuda. Porque se alguém tiver fazendo esse tipo de coisa, Deus vai mostrar pra você, tá bom? Tchau! Gente, eu estava esquecendo, né? Que eu falei pra vocês que ia mostrar quanto que custou a compra. 764,95 centavos, tá? Tá bom, então. Tchau, fica com Deus. Obrigada aí por ter assistido o vídeo até aqui, tá? Tchau!